Então vamos dar sequência, eu vou pedir desculpa pelo áudio, mas já a gente vai estar voltando para o modo de gravação anterior e vai estar melhorando a qualidade do áudio novamente. Só coloquei um pouquinho de cor aqui nas celdas, então selecionei e coloquei o fundo aqui, mais ou menos parecido com o fundo que eu tinha colocado nas outras lá. Então Ctrl S aqui para salvar, voltar no índice aqui e executar ele, deixa eu executar novamente, ok. Se eu clicar em um dos botões de comprar, ele vai me jogar para aquela tabelinha e vai mostrar aqui para mim os produtos aqui embaixo. Eu tenho que cadastrar esses produtos e jogar eles aqui na lista de produtos, no caso, para aparecer na tabela. Então vamos voltar lá no trânsito para a gente poder fazer isso aí. Aqui no carrinho eu vou vir para o código, posso até clicar no ID que é o primeiro campo aqui, eu vim para o código. Aqui eu tenho que inserir o ID aqui, eu posso inserir por PHP, não ensinei isso aqui a vocês, se eu clicar aqui em cima e clicar no botão aqui de inserir, ele já insere, só que não include. Quero que ele insira, no caso aqui, um código PHP para mim, nem require e nem include. Deixa eu ver onde que está aqui a inserção de codificação do PHP, também não. Isso, pode ser o echo que é o de exibição. Então é só procurar ele aqui em cima, no caso eu quero que ele mostre para mim, que ele traga para mim aqui, o comando echo e, no caso aqui, o ID. Então o ID não, porque o primeiro é nome, então eu quero que ele traga a variável nome. É só procurar de acordo com o código aqui em cima, então tem várias formas de eu inserir código desse jeito aí também. Eu não costumo usar muito desse jeito não, por isso que até apanhei ele e nem sei direito realmente onde fica. Sei que existem essas opções aí. Aqui, então, eu vou colocar minha variável nome e assim por diante nos outros nomes. Eu vou copiar esse bloco. Vou colar aqui embaixo, é só colocar para ele buscar as minhas outras variáveis para dentro dessa tabela. Então o nome, a segunda vai ser preço, a terceira vai ser quantidade e a última vai ser o total, no caso. Mas só que o total, o total vai ser o que? Preço vezes quantidade. Quantidade. Beleza. Então mais ou menos isso aqui. Vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver se esse é o total que eu acho que eu coloquei na célula errada. Puxei coisa errada aqui, ó. É o ID, o nome, quantidade e preço. Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar para o código. Eu coloquei nome, preço e quantidade. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui é ID. Aqui é nome. Aqui é preço. E esse aqui eu vou dar um CTRL X para recontar ele. Vou colar ele aqui embaixo onde está o total. Também tem que inserir isso dentro de um bloco PHP. E aqui sim vai ser a minha variável no caso, então. Quantidade. Ok. Agora creio que agora está certinho. Vamos voltar lá. Vamos atualizar isso aqui novamente. Deixa eu visualizar. Vamos fazer Fox. Ok. Comprar. Vamos ver se não apresenta nenhum erro. Certinho. Perfeito. ID1, celular, preço e valor dele. Só sumiu o texto que eu tinha inserido aqui. Está com um ponto e vírgula também após o 1. Então isso é provavelmente alguma coisa aqui no caminho que eu fiz errado. Eu deixei realmente um ponto e vírgula aqui que não existe. E deixei-me olhar porque que o texto preço aqui antes sumiu. Ah, porque eu coloquei ele. Ah, claro. Na célula errada. Então isso aqui, eu inseri esse comando na célula onde estava o texto preço. Ele vai ficar nessa de baixo. E aqui em cima ficará, no caso, o meu texto preço. Preço. Beleza. Ctrl S. Vamos atualizar novamente isso aqui. Vamos ver, ó. Criou muitas abas atoas. Deixa eu voltar aqui. Clicar para comprar novamente. Cliquei no 2 da câmera. Opa, certinho. O ID dela é o nome, a quantidade, o preço aqui que não está definido ainda. E no caso aqui, o preço embaixo. Eu só troquei as duas posições. O primeiro, no caso aqui, é preço e depois quantidade. Na verdade, eu não troquei ele. Eu vou trocar aqui o que está exibindo na tabela. Então, aqui eu quero preço e quantidade que eu quero por último. Então, é só eu vir aqui no design, mas do meu carrinho, e trocar isso. Aqui é preço. Preço. E aqui sim eu vou colocar quantidade. Ok. Então, basicamente, é isso aí. Próxima aula a gente continua. Próxima aula. Próxima aula. Próxima aula. O que é isso?